Oh, rosa, oh, rosa, com a tua alegria chegada Ah, me sinto a me desse o seu amor O que seria de mim, o que seria de mim Parece que não me desse o meu amor O que seria o meu, o que seria de mim Música Rosas, peraí, o que seria de mim O que seria de mim, o que seria de mim Já que a sua vida não apagou O favor vai embora, o que seria de mim Ah, me sinto a me desse o meu amor Ah, me sinto eu pro grande amor Amém.